Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você está no canal AMD Guiz e eu vou te ensinar aí como é que você pode corrigir o bug, exatamente o númerozinho aí, eu vou deixar no vídeo, etc e tal, o número do bug que está acontecendo quando você baixa o Pro Evolution aí no seu smartphone, tá, vou mostrar aqui o que rola para vocês entenderem. Bom pessoal, como vocês podem ver cara, a gente vai, eu estou entrando aqui no meu celular nas partes configurações, eu vou entrar aqui alguma, acho que é configurações adicionais, a gente tem data e hora e o que vai acontecer cara, eu vou tirar, vocês estão vendo que é 18h30, mas eu vou botelar o meu PC para vocês aqui ó, e vocês vão ver aqui na borda aqui no meu PC, na verdade é 17h37 e no meu celular tá 18h37, 17h37, o bug na verdade nada mais é que a questão de fuso horário, tá, eu vou colocar o horário que está no meu PC aqui, vou colocar 17h37 e vou voltar para o jogo, tá, vamos ver o que vai acontecer, o jogo está aberto normalmente, mas eu vou tentar abrir o jogo para vocês verem o que vai acontecer, tá, estamos aí com o horário 17h37 de novo, vamos ver se vai bugar ou desbugar ou não, vamos lá. E por que Diego, o jogo estava funcionando, etc e tal, estava funcionando porque ele já estava aberto, tá, o bug acontece quando você vai abrir o jogo, você vai iniciar o acesso ao servidor ou quando você terminou de baixar, tá, está tentando logar, está abrindo aqui ó, e eis o erro, tá, o erro que eu deixei no título do vídeo, então pessoal, eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou fechar o jogo e vou voltar para o horário anterior para vocês verem o que acontece, tá, vamos voltar lá nas configurações, eu vou colocar data, data e hora automático porque foi definido agora aqui, aqui pela atual gestão que não ia ter horário de verão e isso bugou muitos aplicativos, o Pro Evolution que é um aplicativo, apesar de ser um jogo, também bugou, vou colocar aqui, voltamos a 18h38, vou voltar para o jogo, vou dar o ok para ver se aqui ele já faz o acesso, tá, ele já fez o acesso, então pessoal, nada mais é do que colocar o horário de verão, habilitar o horário de verão aí do seu smartphone, tá, caso não esteja habilitado, que você vai conseguir logar no jogo, tá bom, esse é o único problema desse bug em específico, tá, espero te ajudar, se eu ajudei, deixe aí nos comentários, compartilha para os amigos que estão sofrendo aí o mesmo problema, deixa o seu like, se inscreve se for inscrito, um forte abraço a todos vocês e valeu, tamo junto!